Eu vou fazer duas perguntas para a igreja e quero que você responda para você mesmo o que você faria. Eu pergunto a você, igreja, se você daria o seu único filho para morrer, para salvar a alma minha. Eu pergunto para você, irmãs, se você daria o seu único filho para morrer, para salvar a alma minha. Você vai me responder que não pode lidar e então a minha alma no inferno ia ficar. Mas Deus quer tudo bem, bebe, bebe com paixão e enviou o seu único filho para minha salvação. Aleluia, Deus, obrigado, Jesus, pela sua morte de cruz, para que eu hoje pudesse estar aqui, louvando e engrandecendo o meu santo nome. Aleluia, eu pergunto a vocês, obreiros, se vocês levariam nos seus ombros uma cruz pesada para salvar a alma de uma alegria. Eu pergunto a você, igreja, se você levaria nos seus ombros uma cruz pesada para salvar a alma de uma pretinha. Você não me responder que não pode lidar, porque a cruz é pesada e vocês não vão suportar. Mas Deus quer tudo bem, bebe, bebe com paixão e levou uma cruz tão pesada para minha salvação. Vocês vão me responder que não pode lidar, porque a cruz é pesada e vocês não vão suportar. Mas Deus quer tudo bem, bebe com paixão e levou uma cruz tão pesada para minha salvação. E levou uma cruz tão pesada para minha salvação. Amém Jesus, Deus abençoe.